O céu, a praia, a brisa. O cenário só não é mais perfeito que isso porque o poder público não ajuda. Quem vem à praia da ponta da areia se depara com isso aqui. O que era para ser um calçadão virou um amontoado de pedras. É com essa situação, né, que não tem condições da gente de dar e descer aqui, né? Não tem possibilidade. Estou vendo aqui, procurando um lugar para descer e o lugar melhor foi esse aqui que a gente encontrou. Tanto para descer quanto para subir é um desafio. Na primeira vez que o Elias vem a São Luís, tem que fazer uma verdadeira escalada para sair da areia. Está meio largado aqui a praça do sol, a praia de areia aqui. Está ali, ó, tem falta de tampa. Se você estiver caminhando aqui, você pode cair ali dentro. Está meio abandonado aqui, viu? E o problema não é de agora, não. Quem trabalha aqui há décadas, como o seu Arnaldo, sabe bem disso. As pessoas não podem nem transitar por ele porque está todo danificado. Arriscado a pessoa que já teve acidente de pessoas que deslocaram o pé porque entrou nas fendas. E a gente está aí nessa luta aí, precisando que o poder público se sensibilize e olhe aqui para a Praça do Sol. Na Praça do Sol não é diferente. O espaço tem vários quiosques. Além do mau cheiro por causa do esgoto que é despejado na praia, falta pouco para que alguns estabelecimentos sejam engolidos pela maré. Nós nos reunimos frente a esse descaso por parte do governo do estado do Maranhão com o entorno da Lagoa da Jância. Hoje o ponto mais crítico com relação à erosão é aqui na Praia da Ponta da Areia. É um ponto turístico, um pôr do sol lindo, onde os turistas passam para uma das áreas mais importantes turísticas aqui no Maranhão e se deparam com uma erosão onde tem um risco de cair. As galerias fluviais, as lagens que ficam por cima já cederam. E o investimento que o estado prometeu nunca chegou. Acho que há 20 anos atrás tivemos uma reforma e depois dessa reforma tivemos um problema ali no calçadão, que é uma escadaria. Os quiosques de coco, uns quatro já abandonaram porque a erosão levou as barracas. Recentemente começaram, acho que era manutenção ou reforma, né? Não sei por que nós não fomos informados dessa obra e nem o tanto porque ela foi parada. Começaram e depois simplesmente parou. O governo do estado chegou a botar uma placa de empenho para reformar a Praça do Sol e o calçadão de cerca de 15 milhões de reais. A coisa só tem piorado a cada dia, né? O que atrapalha o comércio, o turismo, o lazer das pessoas aqui nessa parte tão bonita de nossa cidade. Agora só resta cobrar das autoridades para que as promessas saiam do papel antes que mais acidentes aconteçam.